Música Alô, muito bom dia você de casa, você meu amigo, você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, continua sendo muito bom estarmos juntos aqui pela TV, sim, canal 16. Olha, hoje tem um monte de coisa bem bacana, hoje tem convite inclusive do Exército Brasileiro para uma super corrida do tiro de guerra que vai acontecer nesse sábado, está todo mundo convidado. Também vamos falar sobre os cortes da Prefeitura, a Prefeitura de Linhares está passando por dificuldades financeiras e vai fazer vários cortes aqui no município na administração. Solidariedade esta semana é com o pessoal do programa Educar, a Vó Maria, eles estão precisando de ajuda, está faltando alimento, está faltando um monte de coisa e eles precisam muito da nossa solidariedade. Também vamos falar sobre comunidade. Os moradores do bairro São José, Linhares 5, Nova Esperança, de toda aquela região ali do bairro Planalto, estão reclamando que ali no trevo do bairro São José, inclusive, pode trazer para essa câmera aqui, inclusive, foi até um requerimento que nós fizemos lá na Câmara Municipal, junto ao DENIT, nós mandamos um ofício junto ao DENIT, pedindo que o DENIT colocasse no trevo do bairro São José e também no trevo ali da aviação Jonadark, semáforo, porque, minha gente, está muito perigoso. Eu passo todos os dias ali e toda semana tem acidente. E não é acidentes em comum, não, é coisa séria, é coisa séria. E nós, da comunidade, de um modo geral, a gente corre muito risco naquela região ali. E os moradores têm reclamado muito, são muitas mensagens que chegam aqui para o programa. Então, nós fizemos a matéria, inclusive, vou enviar essa matéria para o pessoal do DENIT, pedindo uma solução para esse problema, tá bom? Eu quero mandar um beijo bem gostoso. Alô, Adriele, do bairro Arassá, está aniversariando hoje? Parabéns da mamãe, né, a dona Elisete. Olha só, que beijo gostoso, que legal, delícia. Show de bola para a Adriele, que está completando a Idade Nova. Que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria. É o que todos nós, aqui da TV Sim, do Complexo das Emissoras de Rádio e Televisão, né, desejamos a você de casa aí, e a Adriele também, que está completando a Idade Nova. Aniversariantes famosos. Andy Garcia, completando 60 anos, ator norte-americano, o Andy Garcia. Também a Camila Morgado, 41 anos, atriz. A Giovanna Tominaga, 36 anos, apresentadora de TV, linda, né, japonesa, assim, meio... Eita, no ar. Também a Isabelle Drummond, 22 anos, atriz, que está completando a Idade Nova. Tem os nossos famosos, traz para mim agora aqui, porque agora tem os nossos famosos. É, você de casa, que é a pessoa mais importante do nosso programa, a Eloá Lopes Marquiori, 6 aninhos, lá do córrego Piabanha. Eloá, super beijo, Deus que te abençoe. Também o Pedro Henrique Cezana, 11 anos, do bairro Novo Horizonte. A vó Carmen Transpadini Colodete, 7.3, lá no bairro da Conceição. Ô, vó Carmen, beijo gostoso para você, tá bom? São os aniversariantes do dia, que estão aí interagindo conosco, participando aqui do programa. Galera do Facebook, que completa a Idade Nova. Vamos lá. O Paulinho do Gás. Alô, Paulinho, vamos fazer o comercial aí. O Paulinho do Gás. Também a Cristiane da Silva, a Dulce Silva, está aniversariando hoje, a Érica Santos, Diucleia Santos, a Ana, Ana, Ana Cláudia Reis, também a Cláudia Ribeiro, tá? A Graziele Queiroz, Miralva Campi e, por último, a Cati Souza, né? Cati, um beijo gostoso para você, para todos os aniversariantes, o pessoal do Facebook. Vai trazer para mim, o pessoal do Facebook que estão aí completando Idade Nova. Que Deus esteja abençoando, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Hoje eu quero falar de documentos, documentos perdidos, mas antes eu quero falar desses documentos. Será que eu vou passar a câmera aqui? Isso aí, meu diretor. Preste atenção, esse daqui, esse daqui e também esse documento aqui, ó. Essa daqui é a menina, a Luana Sarmento. A Luana, olha aqui a Luana, olha a foto da Luana. Quem puder me ajudar, está aí na tela, show de bola. E o meu amigão, deixa eu ver aqui o nome dele. Tem vários documentos, inclusive carteira de motorista, coisa e tal. Deixa eu ver aqui, acho que é o Magno, Magno dos Santos, Magno dos Santos da Silva. Está aqui o Magno, está bem pequenininho, o apresentador não enxerga mais. 45 anos, chegou aos 45, aí já não dá mais para enxergar. Pode trazer para essa câmera agora? Não dá mais para enxergar. Vamos lá, Celidalva Nascimento de Oliveira, RG Identidade, está aí na tela. Também o Cristian Caetano da Silva, RG Identidade. Alô, Cristian, se alguém conhece a Celidalva, o Cristian, o pessoal aí. O Magno dos Santos da Silva, carteira de habilitação e cartões de crédito, como eu mostrei aqui, todos os documentos dele. E a Luana Sarmento Menon, RG Identidade e capa, inclusive, de um celular. Pode trazer para mim aqui, só para me mostrar? Tá? Uma capinha, uma capinha de celular, né? Da Luana Sarmento Menon. Está aqui a capinha. Luana, alguém que conheça a Luana, dá aquele toquezinho nela para a gente aí. Está certo? Obrigado a você que interage conosco, você que participa. Várias pessoas nos procuram. Às vezes, a pessoa, ela não vê, mas aí alguém vem, ó, vai lá no programa do Renato que os seus documentos estão lá. Então, tem acontecido muito isso. Eu quero agradecer a participação da comunidade e nos ajudando a fazer o programa. Vamos, então, para a coleta de entulhos. Mês de abril. Nesta terça-feira, nesta terça, Centro, Colina, Conceição, Juparanã, Três Barras e Perobas. Nesta terça-feira. Na quarta-feira, nesta quarta, Lagoa do Meio, Jardim Laguna, Palmital e Recanto dos Lagos. Atenção, está aí na tela, você se localiza, tá bom? Terça-feira, Centro, Colina, Conceição, Juparanã, Três Barras e Perobas. E, na quarta-feira, Lagoa do Meio, Jardim Laguna, Palmital e Recanto dos Lagos. Show de bola! Pode trazer para mim aqui agora? Porque eu quero falar dos nossos eventos. São vários eventos. Esse final de semana tem corrida do Exército, tá? O pessoal do Tiro de Guerra vão estar promovendo o primeiro evento lá de corrida deles. Isso vai ser show legal. Inclusive, já está aqui na tela, ó. É a primeira corrida Night Run 5K do Tiro de Guerra aqui do município de Linhares. Está aí na tela. Dia 16 de abril, a partir das 19 horas. Inscrições pelo site www.campeontime.com.br ou na loja Supermoda, ali ao lado da Caixa Econômica, até o dia 14. Valor da inscrição R$ 45,00. Retirada dos kits no dia 16, no Tiro de Guerra. Falando nisso, quero mandar um abraço especial. Para o subtenente Gilberto, que daqui a pouquinho vai bater um papo conosco aqui no programa. Feira Missionária, com comidas típicas de vários países. Vai ser agora no dia 16 também, a partir das 19 horas. Primeira Igreja Batista de Perobas. Você não pode perder. E tributo ao aniversário do surgimento da banda Legião Urbana. Vai ser super legal com a banda Química Urbana no Garage & Pub. No dia 30, está todo mundo convidado. Show de bola. Minha gente, você que quer participar... Renatão, queria que você mandasse alô para a gente, coisa e tal. Deixa eu olhar aqui no seu olho. Você quer que a gente mande alô para você e tal? 996-920-0202. Você pode interagir conosco. Pode, inclusive, mandar agora a sua foto. Tira uma foto aí do lado da TV, coisa e tal. Manda para a gente, que a gente manda aquele alô especial, está agora mesmo, ao vivo aqui pela TV Sim, canal 16. Durante essa semana, a Congregação Batista de Soretama vai estar fazendo várias palestras sobre vários tipos de doença. Doenças como a dengue, zika, entre tantas outras que são muito comuns aqui na região. Está aí a palestra que foi ministrada ontem e durante toda a semana, são várias palestras. Você pode participar lá na Congregação Batista de Soretama, sempre a partir das 19 horas. Imagens lá da igreja, todo mundo convidado. Show de bola? Valeu, valeu, valeu. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Tem mais aniversário antes do Facebook, um monte de matéria bem bacana. E a entrevista com o subtenente Gilberto, lá do Tiro de Guerra, falando da primeira corrida lá do Tiro de Guerra, que vai ser show de bola. Daqui a pouquinho. A gente fazer o programa ao vivo é legal, é bacana, porque as pessoas interagem mesmo. Alguém ligou para o Magno, tem uma pessoa que ligou para o Magno. Ó, os seus documentos estão na TV sim, e o Magno já veio apanhar. O Magno do Santos da Silva, legal, Magno. Deixa eu só falar dos documentos aqui, a da Luana. A Luana Sarmento Menon está aqui. Deixa eu chegar bem pertinho da câmera aqui, interagir com o nosso pessoal de casa. Está aí, Luana. Se alguém souber da Luana aí, entra em contato conosco aqui no programa. Está certo? Eu quero mandar um alô especial para a galera do Facebook, pessoal que interage conosco, que estão completando Idade Nova. Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria para todos vocês. O André Gonçalves. Alô, André. Eita, que óculos é esse, bicho? Cheio de esporampampan. O que é isso? O Valdemilson de Paula, olha só, todo mundo de óculos hoje aqui no programa. A Marlúcia Martins, show de bola, parabéns, felicidades. A Catiele Reis, o Saulo Robert, também o Jackson Ferreira. Está aí na tela, olha o Bruto lá, o cara está mandando ver no Bruto. Também a Marlene Rangel, opa, minha parente aí, ô Marlene, um abraço. E também a Alessir Gomes, legal, show de bola. Pessoal que completa a Idade Nova, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, dando muita paz, amor e alegria. Minha gente, o município de Linhares, como tantos outros municípios do Estado do Espírito Santo e do Brasil, tem passado por momentos bem difíceis, né? E o município está fazendo alguns cortes. Vamos acompanhar o que a administração municipal vai fazer de cortes aqui no município de Linhares para economizar com a nossa repórter Juliana Dias. Acompanhe aí. Desde o ano passado, o governo municipal vem realizando cortes nas despesas do município. Alguns cargos comissionados foram abolidos e estagiários demitidos. Os cortes não pararam por aí. Houve redução do número de veículos locados pela Prefeitura e também de contratos. E agora, dando continuidade ao pacote de cortes, a Prefeitura de Linhares anunciou que vai reduzir a quantidade de prédios locados. As secretarias de Cultura, de Segurança, de Desenvolvimento e Meio Ambiente, a Central de Ambulâncias e a Guarda Municipal são alguns dos setores que serão realocados. Nem a sede atual da Prefeitura de Linhares ficou de fora. O prédio, que é alugado, será desocupado. E todos os departamentos passarão a funcionar no antigo prédio da Excelsa, que pertence ao município e está passando por reformas. Acontece que o momento é de repensar, de rever alguns conceitos e de atualizar esses valores, de economizar acima de tudo. E nós estamos tomando algumas medidas desde o ano passado, como você bem disse, mas medidas essas que de forma contínua. Revisão de contratos, até mesmo rescisões de contratos. Nós temos já tratado isso com alguns secretários, com a maioria dos secretários. Também temos tratado no sentido de locação de imóveis e locação de veículos. O ano passado nós devolvemos vários veículos. Esse ano nós vamos voltar a essa demanda por conta da necessidade. Com os cortes de gastos com aluguéis, por exemplo, o governo municipal pretende economizar mais de 800 mil reais por mês. Só com aluguel daqui do prédio da Prefeitura Municipal de Linhares, são gastos por mês quase 29 mil reais. O nosso intuito é alcançar uma economia até o final do ano de 20 a 30 milhões de reais em tudo isso aí. Toda essa economia é necessária, segundo os secretários de planejamento, porque o município está na cota limite de gastos mensais. Para esta economista, o cenário político e econômico do país não está favorável e reflete no Estado e no município. Nós temos que adequar esse novo cenário. Se o cenário está de receita baixa, nós temos que adequar as despesas, no caso, no município, tem que adequar as contas públicas para que equacione e não falte as necessidades básicas. Inclusive, o próprio prefeito disse em entrevista que pode ser fechado algumas unidades de saúde aqui do município de Linhares. Aliás, agora para essa câmera aqui, aliás, alguns postos de saúde aqui no município não estão tendo praticamente nada. Até algumas pessoas estão reclamando do bairro Santa Cruz porque não tem curativos lá. Não dá para fazer curativos na unidade. Então, realmente, é um momento de crise, de dificuldade e está complicado. Mas, antes, eu quero mandar aqui um alô especial para o meu amigo, o Edmilson, lá de Bebedouro. Antes da gente rodar a nossa matéria. Olha lá, o Edmilson está ligado. Eita, nós. Grande Edmilson. Valeu, show de bola. Obrigadão pela audiência e pelo carinho. Olha, eu quero falar agora do Solidariedade e chamar a sua atenção, você de casa que está aí acompanhando o programa, porque a gente fala de crise, a gente fala de crise e o programa Educar, que atende a dezenas de crianças, hoje são 50 crianças, já foram 80 crianças atendidas por dia. O programa sofre pressão da comunidade, das mães, que precisam do auxílio para cuidar das crianças, para elas poderem trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, não tem nada, falta tudo. E é por isso que a gente quer fazer uma campanha, você de casa, que está aí acompanhando o programa, você pode ajudar. Ah, Renato, de que forma? Alimentos de todo tipo, arroz, feijão, o que for, faz uma feirinha, ajuda. Tantas pessoas que podem ajudar, vai lá, é na rua principal, na Valdir Durão, ali na rua principal do bairro Shell. Preste atenção nessa campanha. Olá, pessoal de casa. Hoje no quadro Solidariedade, aliás, essa semana toda, nós vamos fazer uma campanha para ajudar, a avó Maria e o pessoal aqui do programa Educar, que estão passando por uma dificuldade muito grande, não é, vó? Estamos. Eles estão precisando de alimentos, precisando de ajuda. O programa Educar atende a dezenas de crianças, e nós precisamos muito da sua ajuda, você de casa, que está aí acompanhando o programa. É, estamos com bastante dificuldade, não é? Porque as mães precisam trabalhar, não tem onde deixar as crianças, e elas vêm todo dia na porta pedindo, porque tem que trabalhar, se deixar em casa, eles denunciam. Então, não pode deixar em casa sozinha. Não pode, não pode. Não é, denuncia mesmo. E pagar, que nem a pessoa, elas ganham um salário mínimo. Vai pagar para vigiar a criança como? Inclusive, até, vó, se deixar em casa sozinha, é perigoso mesmo, né? A mãe não tem condições de deixar filhos sozinhas. De jeito nenhum. Mas, de que forma as pessoas de casa, quem está acompanhando o programa, pode ajudar? Aliás, nós estamos aqui... Como é o nome dessa rua aqui, vó? Me ajuda. É Rua Valdir Durão. Rua Valdir Durão. Aqui é Pó do Shell. É Pó do Shell. É Pó do Shell. É Pó do Shell. Todo mundo conhece dessa maneira. Então, você de casa que está acompanhando o programa, é Rua Valdir Durão. É aqui no Pó do Shell. Programa Educar. Todo mundo... Conhece a avó Maria. Todo mundo conhece a avó Maria. Porque todo mundo conhece aqui o programa. É. É uma forma de poder ajudar. Mas com o que, vó? Olha, diversas maneiras. Se tiver roupas usadas para nós fazermos bazar, também nos ajuda. Nós estamos precisando de alimentação. Nós estamos precisando de gás. Porque está feia a coisa, tá? Infelizmente, esse ano a gente não está tendo ajuda a verduras. A gente está mantendo as crianças com o resto de alimentação que nós tínhamos aí de doação. De doações. De doações. A semana passada veio um pessoal de uma igreja aqui. Graças, nós não tínhamos carostinado. Aí ninguém era trazer. Eu falei, como o senhor é bom. Ele é maravilhoso. Como é que é o nome da igreja para te agradecer agora? A senhora lembra? Ah, só se eu pergunto. Não lembro. É aí do Shell. Mas olha, o pessoal da igreja que ajudaram aqui. E você de casa que também está nos ajudando, que pode ajudar. Muito obrigado. Muito agradecido. É o que eu tenho a agradecer. Gente, olha, durante toda a semana nós estaremos falando aqui do projeto. O programa Educado é um programa lindo. Inclusive, nós estamos no escritório aqui que está decorado por tudo que as crianças fizeram. Decoração bem bacana, com flores, com um monte de coisa bacana. E você de casa pode ajudar, tá? Principalmente alimentos, né, vó? Alimentos, verduras, alimento que puder trazer. Alimento de um modo geral. Geral. Se você puder ajudar, aliás, quem puder ajudar, é importante participar. É muito importante, porque as crianças precisam. E nossas crianças hoje, eu sempre disse, é o futuro de amanhã. Telefone, vó. Qual o telefone? A Renata. Olha aí, olha aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Puxa aqui, vó, puxa aqui. Aí, agora sim. 3372-3077. 3372-3077. É o telefone aqui do Programa do Car. Você pode ajudar também, ligando para cá. 3372-3077. 3372-3077. O telefone estava embaixo do aparelho, né? O número. Aí, o número estava pequenininho, o apresentador é cego. Aí, tem que chegar bem pertinho lá para ver. Eita, vó. Vó Maria, um beijo bem gostoso para você. Ah, falar em mandar um beijo gostoso? Não vou mandar beijo para o Claudinei, não. Mas um abraço para o Claudinei e o Estevam, lá no Bairro Aviso. Aí, os caras, eita, nós acompanhando o programa ao vivo lá. Um abraço muito especial. Alô, Claudinei e Estevam, aí do Bairro Aviso. Show de bola. Um abraço. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. Para Deus que abençoe essa galera bacana aí do querido Bairro Aviso. E você também que acompanha o programa aí na sua casa, vai mandando aí, manda foto para a gente. Pode mandar foto que a gente manda alô. Tá bom? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu vou falar da Dona Tereza. Ela precisa de uma cadeira de rodas. Aliás, a gente precisa também de uma cadeira de banho aqui no nosso programa. Para a avó Maria de Andrade, ela mora no Bairro Aviso, precisa de uma cadeira de banho. E a gente vai fazer essa campanha no programa. Olha, muitas pessoas estão mandando para a gente mensagens, reclamando. Renato, olha, tem que ter um semáforo no trevo do bairro São José. Preste atenção. E hoje no quadro Comunidades, nós estamos aqui no trevo do bairro São José. Você que está aí observando em casa, preste atenção. Porque várias pessoas, né, das comunidades aqui do bairro Santa Cruz, São José, Nova Esperança, Linhares 5, toda essa região aqui, estão mandando várias mensagens dizendo o seguinte, Renato, está faltando segurança no trevo do bairro São José. Como vocês podem observar, há um movimento constante de ir e vir de várias comunidades, né, aqui dos bairros, que estão participando, que estão circulando aqui pelo trevo. Então, você de casa, que está acompanhando o programa, tem que ter muito cuidado, tá? Inclusive, até, nós fizemos um requerimento, através da Câmara Municipal, todo mundo sabe que eu sou vereador aqui no município, nós fizemos um requerimento pedindo a ECO para que nos atendesse sobre esse trevo aqui do bairro São José, também o trevo da aviação Jornadark e o trevo da MVC, né, para atender aos moradores. Porque ali na aviação Jornadark, apesar, você pode acompanhar agora nesse instante, apesar de ter o semáforo, há uma confusão entre o Três Barras e Lagoa do Meio, né? Quem vem de cá, quem vem de lá, realmente é perigoso. Então, tem que ter muita atenção e a gente tem pedido a ECO justamente para resolver esse problema. Renato Rogel, no quadro Comunidades, hoje aqui no trevo do bairro São José. A gente tem um problema constante, tanto no trevo do bairro Lagoa do Meio, que é aquele cruzamento ali que tem o Três Barras, um vem de um lado, outro de outro, está uma confusão muito grande ali, a gente não sabe quem está certo, quem está errado. Aliás, a polícia rodoviária tinha que pedir para colocar algumas placas, alguma coisa, eu não sei. Eu sei que ali é muito perigoso. E também no trevo do bairro São José, onde há um perigo constante, as pessoas, elas estão sempre assim, correndo na correria, todo mundo quer chegar primeiro e é toda semana. Toda semana a gente passa ali e tem um acidente, uma coisa assim, muito triste. Daqui a pouquinho, Dona Tereza do Jardim Laguna, ela precisa de uma cadeira de rodas para ajudar um amigo e você pode ajudar. De volta aqui no Sim Comunidade. Sim Comunidade, Sim Comunidade, o próprio nome já diz tudo, né? Comunidade. A gente está à disposição de você de casa, que está aí acompanhando o programa, pelo nosso Zap, pelo nosso Facebook, Sim Comunidade, Sim Comunidade 2, no programa Renato Rangel da Rádio Cultura e também pelo nosso Zap, 996-920-0202. Você interage, você manda aqui no nosso programa. Quero mandar um alô. Vamos lá. Alô do Zap, a Emily, lá do bairro Palmital. A Emily está aniversariando hoje. Alô, Emily, parabéns, felicidades. Deus que te abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. O Semar, a Cláudia, o Rui e Isis, lá do bairro Aviso. Olha o Timasso, que legal, bacana. O Edinho Azevedo, lá da Olaria. Pessoal da Olaria, um abraço para vocês, obrigado pela audiência. Tailane, o Eliton e também Rayan, lá do bairro Planalto. Olha o galerão do Planalto aí. Eita nóis. A Luzia, o Tonho, né? O Tonho do bairro Interlagos. Olha o Tonho aí. Gente de primeira qualidade. A Luzia do Olaria, agora sim, a Luzia. O Edmilson, lá de Bebedouro. Alô, Edmilson. O Raul Eduardo, do bairro Nova Esperança. Olha o garotão bonitão aí, com mochila, coisa e tal, cheio de esparampampam. E também a Ana Júlia, do bairro Movelá. Olha que gata. Meu Deus, o que é isso? Traz para mim aqui, você que quer interagir, você de casa, que quer participar do programa 996-9202-02. Eu preciso de ajuda. Estou precisando de uma cadeira de rodas. Você pode me ajudar? Então preste atenção. Nós recebemos aqui no quadro Solidariedade a Dona Tereza. Dona Tereza, ela enviou uma mensagem para a gente na emissora, dizendo o seguinte, Renato, estou precisando da ajuda de vocês. Eu preciso de uma cadeira de rodas para uma pessoa. Tudo bom, Dona Tereza? Tudo bem. Bom dia. Tudo certinho, né? Opa, é um prazer. A senhora falou na mensagem, dizendo o seguinte, Renato, eu preciso de uma cadeira de rodas. Essa cadeira é para quem? É para um amigo meu, lá no Farias. Atenção, pessoal do Farias aí, de repente, alguém, de repente, pode até ter a cadeira de rodas lá que não está utilizando, pode ajudar, emprestar. Qual é o caso dele? Ele sofreu algum acidente, alguma coisa? Não, ele está muito debilitado e está precisando muito, porque ele quase não consegue andar mais. Já é um senhor de idade, então? Já, ele tem 78 anos. Qual o nome dele? Neuris Rodrigues. Senhor Neuris, nós vamos tentar arrumar aqui a cadeira de rodas para poder ajudar o senhor. Eu quero agradecer a Tereza, que nos procurou, que pediu a nossa ajuda. Você de casa também, se você precisa de uma ajuda, se você precisa, inclusive até numa demanda aí do seu bairro, pode acionar que a gente vai estar aí. Nós vamos estar aí pessoalmente. 996-920202. O seu Neuris mora no Farias e precisa de uma cadeira de rodas. Dona Tereza, muito obrigado. Obrigada a você. Deus que te abençoe. Pessoal de casa, solidariedade aqui no nosso programa. Olha, primeira corrida Night Ram, vai ser no dia 16 agora, no Sabadão, no Três Barras. Eu estou aqui com o subtenente Gilberto do Tiro de Guerra. Subtenente, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado, Renato. Prazer é meu. Maravilha. É importante dizer o seguinte. Primeiro que, além de você participar de corrida, porque corrida é uma coisa legal, você desgasta, você queima gordura, você interage com as pessoas. Aí que vem a ideia de interagir, de conversar, de estar conhecendo pessoas, enfim, conversando com o pessoal mesmo, de um modo geral. É, a corrida, a prática da atividade física, ela tem os seus benefícios, né? E nós queremos juntar esses atributos da educação física e comemorar também os 21 anos do Tiro de Guerra. 21 anos? Exato. Que legal, que maravilha. Agora em abril, o Tiro de Guerra completa 21 anos e dia 19 de abril também é o Dia do Exército. Então juntou tudo, né? Aniversário do Tiro de Guerra, Dia do Exército e estamos comemorando com essa primeira corrida aí, Night Run, do Tiro de Guerra. Gente, olha, o horário vai ser 19 horas, está aí na tela. O horário vai ser 19 horas, inscrições, valor R$ 45,00 até o dia 14, pelo site www.campeontime.com.br. A inscrição você pode fazer também na loja Supermoda Linhares, ao lado da loja econômica no centro da cidade. Aqui tem R$ 45,00, depois tem R$ 40,00. Como é que é essa história aqui? Olha, o valor da inscrição é R$ 45,00 até o dia 14,00. No site Campeão Time, R$ 45,00. Mas se os atletas quiserem realizar a inscrição na loja Supermoda, ali no centro... Ah, na Supermoda é mais barato, então? Positivo. R$ 40,00. R$ 40,00 até o dia 15, às 15 horas. Às 15 horas. Legal, legal. Então, atenção, quem faz na loja, ali na loja Supermoda, próximo ali à Caixa Econômica, paga um pouquinho mais barato, R$ 5,00. Os kits serão entregues no dia 16, sempre das 10 da manhã às 15 horas. Está todo mundo já preparado no tiro de guerra. No tiro de guerra, exatamente. Então, os kits para os atletas retirarão no dia da corrida, no dia 16 mesmo, das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. E nós queremos aqui convidar todos os atletas, né, atletas de final de semana, porque são só 5 quilômetros, a participarem conosco dessa festa. Vai ser muito legal. Só 5, subtenente? Você acha pouco 5? 5 quilômetros. Rapaz, 5 é pouco? 5 quilômetros é pouco, dá para correr, tranquilo. Dá para correr tranquilo. O senhor corre quanto por dia? Eu tenho corrido com os atiradores segunda, quarta e sexta, né? Com os meninos. É, porque com eles eu corro de acordo com a evolução deles. Por exemplo, atualmente nós estamos correndo 4,5 quilômetros. 4,5 quilômetros. Mas a molecada está tudo de 17, 18? A partir da semana que vem começaremos os 5 e vamos até chegar aos 8. Até chegar aos 8. Exatamente. Legal, legal. E falando nisso, falando no tiro de guerra, alistamento militar vai até o dia 30 de junho. 30 de junho. Atenção, molecada, que faz aniversário, faz 18 anos esse ano. Exatamente. Nascida em 98. Nascida em 98. Ou anterior. Todo mundo deve se alistar, tá? Na junta do serviço militar, que fica na casa do cidadão, dentro do shopping, o Pátio Mix. Maravilha. Eu quero agradecer aqui a presença do subtenente Gilberto, tá? E 21 anos de tiro de guerra aqui no município. Isso é muito legal. É verdade. Isso nos deixa muito felizes, nos deixa, assim, muito... Eu acho que o tiro de guerra, quem passa pelo tiro de guerra, quem passa pelo exército brasileiro, se torna um homem de verdade, né? Que é a partir daí que você começa a viver a sua vida, a partir do 18. E aí, eu acho que o tiro de guerra, ele prepara a molecada aí para as dificuldades, os problemas. Quero que o senhor faça o convite aí para a corrida. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou nessa câmera aqui, câmera aqui, né? Pode ser nessa aqui. Nessa aqui. Nessa aqui. Então, atenção à comunidade de Linhares, os atletas, seja atletas profissionais, atletas amadores de final de semana. Esteja conosco nessa corrida, venha nos dar a honra da sua presença no tiro de guerra. Faça sua inscrição no site campeontime.com.br, ou na loja Supermodas, ali no centro, ao lado da Caixa Econômica. No centro, a inscrição é 40 reais e no site é 45 reais. Então, nós estamos esperando você para que possamos comemorar junto essa data tão importante para a cidade, que é o aniversário de 21 anos do tiro de guerra. e também, comemoraremos também a semana que vem, a Semana do Exército. Então, já mata dois coelhos. Já mata dois coelhos, porque a caixa já é dada só. Tá com a sua. E será uma honra recebê-lo lá. Faça sua inscrição e venha correr conosco, venha interagir e confraternizar também conosco. Detalhe, não é só quem corre, não. Leva o pai, leva a mãe, leva os filhos para torcer, para fazer uma grande festa. Faz uma caminhada. Maravilha. Pessoal de casa, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Subtenente Gilberto, valeu. Nesta quarta-feira, a partir das 5h45 da tarde, nós estamos de volta. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.